Bota mais uma, meu brudinho Eu tô maluco, hein? Tô vendo, tá? Vem pra do sinalzinho da amizade Vem pra do sinalzinho da amizade, bora! Me trova tudo dentro do carro Com o vento tudo fechado Você só ralado e deixado só oriçado Porra, fala o que eu faço Eu te levo pro baile Quando terminar eu pego Vai, pego! Pego! Quando terminar eu pego Pego! Pego! Quando terminar eu pego Pego! Pego! Quando terminar eu pego, pego, pego Vem pra do sinalzinho da amizade Ela tá mandando, ela fica louca Quando o bebê ela se sopa Toma! Toma! E toma a sagoa chão Toma! Toma! Toma a sagoa chão Toma! Toma! Toma a sagoa chão Toma! 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 Bora, Robério! Nasceria de Salles, Alô Paulo! Ei! Faz o sinal de da amizade E só nós dois dentro do carro Com o vídeo tudo fechado Você só rolando Me deixando só um instante Porra, fala o que eu faço Pra nós dois só serão cego Vou te levar pro baile Quando terminar eu pego Pego! Pego! Quando terminar eu pego Pego! Pego! Quando terminar eu pego Ela tem a gente caminhar Pego! Pego! Quando terminar eu pego Pego! Alô, viradinha! Alô, Maria da Penha! Aquele abraço! Ela toma a doce Ela fica louca Quando bebe ela se estota Vai! Toma! Toma! Toma a sagoa chão Toma! Toma! Para aqui! Toma! Toma! Toma a sagoa chão Toma, toma Maria Alô, vereadores! Alô, Lucas! Vereador Francisco Pires Vereadora Leidinha do Isânio Vereador Isaquiel E vereador Zé Batista Aquele abraço, hein? Para de uso! Para de uso!